Bom dia, Caísos, alunos do meu primeiro ano. Aqui eu expresso o acendimento de saudade de vocês. Que vocês estejam bem neste momento em casa. Muito saudável com a família. E não esqueçam das responsabilidades, que é... A educação ainda é o agente transformador cultural das pessoas. A educação ainda é a estrela que brilha eternamente. Arejando o caminho do nosso sucesso e da nossa reatação maior. Não há outra porta tão bela, tão maravilhosa, tão encantadora do que a educação. Porque estudar, estudar, estudar e estudar. Ok? Meu forte abraço, desejo isso a vocês. Que estejam bem demais e que Deus ilumine vossas famílias. E afaste de qualquer perigo e qualquer doença que assalva o nosso planeta. Hoje, como a gente vai comentar agora o nosso conteúdo todo, minha parte toda. Eu vou pegar aqui um conteúdo que é fundamental para a gente abrir uma discussão. Seria o conteúdo, seria a parte fundamental de a gente caminhar ligações químicas, tabela periódica, lotes, balanceamento das equações, tudo adindo. Seria o pré-requisito para você entender tudo. Tudo. Seria assim o balanceamento. Um resumo são os íons. Então, seria assim. Resumo. Sobre íons. Que são íons? Íons são estrutura carregada eletricamente. Ou carregada positivamente ou negativamente. Não pode ser uma substância dessa um íon. Porque ela é neutra. Se você pegar esse pincel e colocar na tomada, não há nenhuma emissão de carga. Porque ela não é um íon. Ela é uma substância orgânica. Toda substância orgânica não consome carga elétrica. Se você pegar já um ferro e colocar, o ferro é um íon. E o que é um íon? É uma substância que ela está carregada positivamente ou negativamente. Ela é minicarga. Sabe? Mas como é que eu sei que ela é um íon? Você sabe? Quando ela é um íon, quando você vai lá na tabela periódica, olha. Qual é um atúnculo do ferro? Qual é um atúnculo do hidrogênio? Qual é um atúnculo do sódio? Qual é um atúnculo do cloro? Qual é um atúnculo do potássio? Qual é um atúnculo do palmeço? Do potatinho? Do rádio? Do ilívio? Do iodo? Você sabe? Será um íon ou não? Veja. Então, isso aqui. Seria assim. São estruturas. São estruturas. Carregadas. Eleticamente. os íons se dividem em duas partes. Os íons se dividem em duas partes. Eu sou uma chamada cátions. E uma chamada cátions. E uma chamada ânimos. O Nenibrense. Meus colegas. Amiguinhos do peruano. Você só avança os assuntos do peruano se tiver uma boa noção nisso. Eu estou trazendo de volta as coisas para que vocês sejam super bem ratificados. Não há como você apoder a tabela periódica sem isso. Não há como você apoder a ligações químicas sem isso. Não há como você apoder funções interrogânicas sem isso. Não há como você balancear as equações sem isso. Não há como você estudar números químicos sem saber isso. Então, ele é fundamental. Então, lá vai. Bom, íons já sabem o que é. É alguma coisa que é carregada positivamente ou negativamente. Os cátions são aquelas carregadas positivamente. Os ânimos são aquelas carregadas negativamente. Quem é melhor é cátion ou ânimo? Existe pior. Os forras são eles. Os vencedores. Os heróis. Esse é claro. Mas não importa. Não existe a grande descoberta se não fosse a união do fraco com o forte. Por exemplo, a população do mundo. 40% da elenco, 50%, 60% é de gente pobre. 30% é de gente... Vou colocar no patambar de elite. Então, ai! Da elite se não fosse a pobreza. O mundo era completamente diferente. A sociedade igualitária que Deus queria, que Ele quis implantar, ela é fundamental. Ela era legal, ela era um sonho. Mas, hoje, ninguém é capaz de fazer isso. Quem tenta, morre. Quem tenta, se desespera. Não há como tornar as pessoas homogêneas. Todo mundo tem a mesma condição financeira. Todo mundo é bonito. Todo mundo tem uma boa alimentação. Todo mundo tem um bom salário. Todo mundo tem uma boa casa. Todo mundo veste de roupa igual. Todo mundo tem um bom detista. Todo mundo tem um bom médico. Isso é uma utopia. Não dizendo que Deus deu uma utopia. Mas, Ele tentou isso. Mas, o próprio ser humano, o assassino. Então, é possível. Então, aqui também é a mesma coisa daquilo. O que é que é um gato? O que é que é um gato? É um gato. Aí, em verdade, ele me pergunta. Como é que você perde elétrico? Já de água. E o que é isso? Os anônimos? São perdedores? Exatamente. É isso. Perdedores. Perdedores de elétrons. Os ganhadores de elétrons. Ganhadores de elétrons. E tem também, assim, não encaixa o tempo. Você sabe o que tem. Ah, eu estou no neutro. Tem luz. Neutro. Que é isso. Nem ganha, nem perde elétron. Esse. Nem ganha. Nem ganha. E nem perde elétrons. Agora, o que é fundamental aqui? Sim, eu demorei. Meio, 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 meio. Só usado como? Um zero. Menos um é de um. Zero significa o que? Nem ganha nem perde. Mas como é que eu sei isso? Assim. Agora entra a parte da matemática. É fundamental aqui. O que é que é um cátion? Cátions. São os elementos que Que terminam Na distribuição eletrônica Com um, dois, três ou quatro Diz assim Quando Quando Efetuou Efetuou As distribuições Distribuições de sublíveis Sub Sublíveis Terminam Terminam Com um, dois, três Ou quatro Elétrios Elétrios O que é Um ângulo? Um ângulo Quando Efetuam Efetuam As distribuições Distribuições de sublíveis 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 Ele Termina Termina Com Quatro Cinco Seis Ou sete Por exemplo Por exemplo Quando é que ele é Nêutron Nêutron Quando é que ele é Estável Que é a mesma coisa Tanto faz chamar Nêutrons Nêutrons Como Estáveis É É Quando Nêutrons Nem Ganhará Isso é fundamental Isso é fundamental Para um Seis Capitão Que é geral Agora Caríssimos Meus amiguinhos Vocês tem que saber Uma coisa que vocês não gostam Está aqui Qual é Diagrama De Linus Pauling Não Sabendo Diagrama Linus Pauling Aqui não E o que é Diagrama Linus Pauling Vocês se lembram Aquilo lá E fica assim Mais ou menos Um S2 2S2 2P6 Nêutron 3S2 3P6 3D10 4S2 4P6 4D10 4F14 5S2 5S2 5P6 5D10 5F14 6S2 6P6 6D10 E 7S2 Esse diagrama Aquele lá Vocês se lembram Vai chamar Diagrama 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 De Linus Pauling Esse Que é aqui Uma setinha Aquela setinha Assim Nêutron Lembra Que a gente Discutiu bastante Resolveu Centenas de problemas Às vezes Que ele é A distribuição É feita assim Vamos imaginar Para vocês entenderem Uma questão Agora Vou chamar de questão Fundamental Fundamental Que ele é De palco Um É Classifique Os Elementos Químicos Dados Abaixo Aí Eu pego Um elemento Assim Por exemplo Sódio 11 Litrogênio 7 Oxigênio 8 O Enxofre 16 O Caos 20 5 Tá Vou pegar Um outro elemento Aqui E Cloro 17 Não Questão Vai estudar Aí Não É Somente O O O Só Hidrogênio São Cátra Só tem Um Cátra Nessa Relação Não Tem Nenhum Nenhum Deuro Sério Que é Firmamento Tá O Como É Como É Quando É É É É Perde Perdedor De elétrons Onde é que você quer Perdedor De Elétron São Nêutons Está aqui tudo escrito E o diagrama? É o remo para cá Primeiro passo, o que é que eu faço? Pego isso só Na 11 Vou fazer a distribuição Primeiro quem é? Um F2 Depois quem é? 2 F2 Depois quem é? 2 P6 2 P6 Já tem o 10, só falta um Aqui é o primeiro Aqui é o segundo Aqui é o terceiro Aqui é o quarto Aqui é o quinto Aqui é o sexto Nessa hora o seto O oitavo O nono O décimo Décimo primeiro Desce o segundo E aí sai dessa hora Aí quem é? 2 P6 Aqui ó Terceiro O quarto 3 S2 Vamos trocar com 1 não 3 S1 Aí como é que eu vou saber que ele termina com 1? Ó na primeira tem 2 Nessa segunda camada tem 8 Na terceira tem 1 só Só tem 1 Terminou com 1 Olha o que é que acontece com 1 Ele é 1 4 Então ele é 1 O centro O centro O centro Ele termina com 1 1 Ele perde 1 Quando perde 1 eu coloco uma certa em mente O que? É a redução positiva Perde 1 mais 1 Perde 2 mais 2 Perde 3 mais 3 Perde 4 mais 4 Tudo aí sai Então ele é Então ele é sem dúvida 1 cático Por que que é 1 cático? Porque na outra camada ó Ó Quando ela não tá aqui E aí E aí E aí E aí